Vai sacar Monique Pavão. Monique tem 1,78m. Bola de meio. A Monique acabou raspando nela. Ponto da seleção cubana. Não, não. Bola foi pra fora. Deu ponto da seleção brasileira. 7x3. Me deu a impressão da Monique ter tocado na bola, mas não tocou não. 7x3. De novo a Monique sacando. Viltius. Bola tá muito espremida ali na rede. Muito apertada. Viltius de novo pra trás. Bola muito ruim. Direto pra fora. Oitavo ponto. Parada técnica. 8 para o Brasil. 3 para a Cuba. A seleção cubana não é páreo pra seleção brasileira. Ele não consegue jogar, né? Uma seleção solta. A gente vê o levantamento fora da rede. Desperdiçou ali a Vargas. Atacou uma bola muito alta. Falta realmente cancha pra essa equipe. Um pouco mais de experiência. Tranquilidade também. O Juan Carlos vai ter um trabalho grande aí com essa equipe de Cuba. O Juan Carlos vai ter um trabalho grande aí. A diferença é essa. Com curto. Com curto, com curto, com curto. E o outro, o toque de balão. E defendemos. Porque a gente tem balão para o que quiera. Não tiramos balão. Porque a gente tem balão para o que quiera. Vamos, tiramos aí. Se estamos juntos por ele. Que aqui, pobreza. Tirando a balão para onde quiera. O que é o balão que está? Que a gente possa atacar. Ele se dá choque. O Juan Carlos vai ter um trabalho grande. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Juan Carlos está tentando acertar ali o time cubano. O Brasil segue na frente 8 a 3. Para você que está despertando agora. Você que está acordando. Você que está meio dormindo, meio acordado na cama, né? Ligou, mas não conseguiu levantar. Ainda ligou a TV. Hoje é fácil, né? Você pega o controle remoto. Vai lá, liga a TV. Continua deitadinho, né? Um ótimo final de semana. Um bom início de sexta-feira para você. Você está aqui no Sport TV. Está com as emoções do Grand Prix 22. Segunda edição. Assim como no masculino, também no Grand Prix. A versão feminina da Liga Mundial Brasil é o país que mais conquistou títulos. No masculino tem nove conquistas. No feminino tem oito. Dani. Garay montou na bola. Deu uma pancada ali da linha de três. Fez a bola passar a líbero-cubana. Dani Lins. Fabiana. Para a paralela. Mais um ponto. Bota lá. Nove para o Brasil. E o quatro para a seleção cubana. Carlão. Uma belíssima China da Fabiana. Com muita autoridade. Na paralela. Perfeita combinação. Vai para o saque a garota Gabi. Quase está ruim. A bola raspou no bloqueio no fundo de quadra. Pegou a Gabi. Ela mesma se apresentou, mas a bola nem passou. Essa bola não foi bloqueada. Ela simplesmente não passou. Quinto ponto para a seleção cubana. Essa é a Giel. Um metro e oitenta e sete. Um dos bons valores da nova geração do vôleibol cubano. Fabi teve que se abaixar. Garay. Que pancada da Fê Garay. Ponto brasileiro. O Brasil tem o dobro. Dez a cinco. Esse foi o primeiro ponto da Fê Garay nesse primeiro site. Vai sacar a Fabiana. Vinte e oito anos de idade. Um metro e noventa e três. A capitã da seleção brasileira. Thaísa se enrolou. Na verdade ela pulou um pouquinho antes. Quando ela desceu. Ela desceu junto com a bola. Uma bola simples para a Thaísa matar ali. Ela atrasou também a central cubana. Era que isso atrapalhou um pouco o bloqueio brasileiro. O passo foi da Fê Garay. Bola de meio. Thaísa meio que raspou na bola. Viltius levanta a bola de ponta para fora. Não bateu em ninguém. É ponto brasileiro. Onze para o Brasil. Seis para a seleção cubana. O Brasil agora coloca cinco pontos. Mantém aí. Cinco pontos de vantagem. Daniele Lins no saque. Sacou a Dani. Bom saque da Dani. Doze a seis para o Brasil, Carlão. É a Palácio sofrendo ali, né? Tentando equilibrar um passe. É muito vulnerável. Essa linha de passe de Cuba. Ajoelhou. O movimento técnico errado. Facilita para o saque da Dani Lins. Lembrando que o Rongala já gastou um pedido de tempo. Boa bola agora. Trabalho com a número seis. Lescai. Taimara Lescai. Essa entrada é o capitão da equipe cubana. Uma bola mais lenta, né? O bloqueio brasileiro tem que ter um pouco mais de atenção nessa bola. A Thaísa vai passar da direita para tentar fechar. Principalmente esse ataque um pouco mais para a esquerda da cubana. Saque da Palácio. Fabi, passe foi ruim. Dani se esforçou. Grande bola da Dani. E o bloqueio da Lescai fecha a porta da Monique. Ponto de cubo. Primeiro ponto de bloqueio da seleção cubana. A bola ficou apertada lá na entrada de rede. Palácio de novo. Vantagem chegou a seis. Seis pontos. Caiu para quatro agora. Dani. Thaísa de novo. Thaísa está raspando na bola. Não está pegando do jeito que ela pega. Em compensação, Cuba vai tirando a diferença que era de seis. E agora caiu para três, Carlão. Cresceu o time cubano. A Thaísa, central brasileira, voltando também. Ainda não está naquela forma. Os ataques saíram com aquela potência. E Cuba aproveita para o contra-ataque. É a Palácio com 22 anos. Um metro e oitenta e quatro. Fegaray deu defesa com a Giel. Bola levantada pela Lescai. Entrou rasgando ali, Álvares. Ponto cubana. As cubanas estão gostando do jogo. E sempre naquela característica, né? Muita potência no ataque. É essa alegria que a seleção brasileira não pode deixar esse jovem time de Cuba ter. Qualquer equipe de Cuba, qualquer seleção, tanto no masculino como no feminino, tem um excelente ataque. Mais um saque da Palácio. Agora Thaísa cravou. Bola para fora. Eu, hein? Tenho minhas dúvidas agora, hein? Achei que a bola foi dentro. Ficou uma reclamação ali, generalizada. Foi uma pancada muito forte, né? Uma positiva ali. Cuba encostou. Dani levanta. Monique deu uma atrasadinha, bateu no bloqueio. Tá difícil a bola passar. Fegaray só coloca. Viltias levanta. Bola na ponta. Alubareza. A bola foi pra fora. É ponto brasileiro. E olha, vou falar assim, empata o jogo, não sei não, hein, caralho? Já teve duas possibilidades de contra-ataque. O time de Cuba se precipitou agora no momento de concluir. A seleção brasileira tem que ficar ligada nesse primeiro set. Continuar forçando o jogo. 13 a 11. Sacou a Fegaray. Viltias levanta. Bola na ponta com a Giel. Entrou pelo bloqueio. A Thaísa tá muito mal posicionada. Afastada da rede. Lenta ali a Thaísa. Chegou atrasada. Facilitou, né? A bola entrou pelo bloqueio. O passe saindo na mão, né? Facilita também o trabalho da Viltias. 12 cubra, 13 Brasil. Saque da Lescai. Thaísa. É assim que a gente gosta, Thaísa Menezes. Pancada pra baixo. Ponto brasileiro, 14 a 12. E a Dani tá certíssima, buscando esse ritmo da Thaísa que tá voltando. Agora já entrou mais firme na bola. Vai sacar a Thaísa, um metro e 96. A pica campeã olímpica, sacou. Bola muito rápida pelo meio. Trabalhou a cruz. E quem vai sacar é a Giel. Uma das mais altas cubanas. Bola muito brasileiro. 15 a 13. Está vendo a levantadora Viltias. Munique vai sacar. Estamos no primeiro sete com as imagens do Cazaquistão da cidade de Almaty. Bola pra fora, ponto brasileiro. As cubanas acertam e erram com a mesma intensidade, né Carlão? Com esse erro de ataque da Vargas, é o oitavo erro nesse primeiro sete cedido. É de Cuba pra seleção brasileira. O Brasil precisa chegar um pouco mais firme no bloqueio. Algumas bolas na saída da rede. Principalmente aquela bola no meio ali, que a gente tá tendo alguns problemas. Não é uma bola tão rápida. Uma característica de Cuba atacar essas bolas, se fosse uma meia bola no meio. Fazer um bloqueio mais plantado, mais firme, com a mão direita. Conseguir matar algumas bolas. A gente já marcou dois pontos de bloqueio nesse primeiro sete. Somos de alguns pontos a mais, contra-ataques, pra conseguir matar um pouco essa impetuosidade dessa jovem equipe de Cuba. É a regla bel, né Carlão? Ela é um mito, na verdade. É um mito no voleibol mundial, né? Cuba, ali nos anos 90 até 2000, dominou praticamente todo o voleibol. Uma sequência de oito conquistas dos campeonatos da Federação Internacional de Voleibol. Conseguiu quebrar aquela engenharia de Japão, Rússia, aquele grande time da Mireia, da Rega Bel, que tá aí agora. É um timão. Tô aqui ao lado do capitão Carlão, você em qualquer ponto do Brasil, nessa manhã gelada, nos estados do Sul e do Sudeste. Também na região Centro-Oeste. Grande abraço pra você, muito bom dia. Obrigado pela audiência aqui no Sport TV. Que defesa da Fabizinha, hein? Danilis levanta, a Monique ataca, bateu no bloqueio, é ponto brasileiro. Começou com uma defesa sensacional da Fabi. Décimo sétimo ponto, o Brasil agora começa a encaminhar a vitória. Vamos ver de novo? Imagem recuperada com a câmera que fica colocada ali, aquela câmera pra tirar dúvidas, olha a câmera da rede. Monique sacou. Viltzias levanta, bloqueio brasileiro atua. Viltzias pra trás. Giel atacou a defesa, foi da Fabi. Levantamento pra Gabi. Alvarez pegou no fundo. Deu um tempinho a mais pro ataque e bloqueio brasileiro, funcionou de novo. Giel só coloca a bola em jogo, Fegaray. No melhor rally do jogo até agora, ataque da Monique. Raspa no bloqueio, ponto brasileiro. É ponto brasileiro, décimo oitavo, reclama as jogadoras cubanas. A Monique atacou, fez o gestual, que raspou no bloqueio, era só. Ele pegou mesmo. Pegou na mão da Álvares, você vê que ela nem reclama. Um grande contra-ataque do Brasil, uma sequência importante da Monique no saque. E a Monique tá se tornando uma jogadora importantíssima pra seleção brasileira. Sacou a Monique, bola ficou curta. A Álvares deu uma pancada e bateu o desespero cubano. Esse é o desespero cubano. 19 a 13, Cuba praticamente entrega o primeiro set. Essa é a pressão que eu tava falando, no momento que a seleção brasileira, agora tempo, né, pede tempo aí. O Juan Carlos, técnico de Cuba, sentindo a dificuldade da sua seleção. O Brasil continuar nessa pressão no saque, contra-ataque. Não deixar o ataque de Cuba cair no chão. os erros vão acontecer. O Juan Carlos Gala, o Juan Carlos Gala Rodrigues. Ele é técnico desde 2010 do time feminino. 13 Cuba, 19 Brasil. Monique Pavão segue sacando. Que saque da Monique. Não deu pra Líbero. A... Borrell. Se esforçou ali a Borrell, mas não deu pra ela. 20 a 13. Viltes, a bola tá ruim. Veio de graça. Garay. É pra ajeitar. Gabi. Só colocou com muita categoria. 21 Brasil, 13 Cuba. Que categoria da Gabi, né? Aproveitou aí um contra-ataque importante. No primeiro set, onde o Brasil teve alguns problemas até o... décimo primeiro ponto. E disparou agora. Mais uma vez a Monique sacando. É mais uma transmissão do Sport TV. Transmissão Internacional. Monique catou. Dani Lins. Fabiana. A bola não tava boa, não. Mas a Fabiana se virou muito bem pra marcar o vigésimo segundo ponto. Ela tá até rindo ali do levantamento da Dani Lins. Ela é muito alta também, né, Sérgio Maurício? Isso facilitou o entrosamento entre ela e a Dani Lins. Linda bola. Entrosamento que vem do time do Rio de Janeiro, onde jogaram juntas durante muitas temporadas. 22 a 13. Mais uma vez a Monique. Mais um passe ruim. Viltes. Álvares. A bola pegou na mão da Dani Lins agora e saiu. Bom dia. Projetivo. Tivímetro. Vai lá. Vai o técnico Zé Roberto Guimarães. Tricampeão olímpico. 22 a 14. Álvares sacou. Já tinha um tempo que o time de Cuba não rodava. O passe foi ruim. Ponto cubano de cheque. Foi o número 13 ali. A Rosana Giel Ramos. A Giel. Zé Roberto não utilizou ainda a pedido de tempo. Álvares vai para o saque. Jennifer Yanet Álvares. O metro e 84. Fabiana. Pegou a mão de fora. Da Palácio. Para marcar o ponto 23 da seleção brasileira. Para marcar o seu terceiro ponto. Todos de ataque. O Brasil está a dois pontos de fazer um a zero no jogo. Está aí a Gabi. Viltes. A bola passou. E o Arthur já estava marcando ali uma condução. Aliás marcou uma invasão por cima. Quando vem agora a Sheila e a Claudinha. Sheila no lugar da Dani Lins. E a Claudinha no lugar da Monique. Está feita a inversão. Na seleção brasileira. O Zé Roberto fazendo algumas mexidas. Muito tranquilo esse primeiro set da seleção brasileira. Vamos esperar agora no saque da Gabi. Vamos conseguir fechar. 24 a 15. Gabi sacando e o Brasil tem o ponto do set. Bola muito esperrada. Pegou mal demais na bola. Palácio. Mas foi o suficiente. Pegou de ponta de unha. Mas foi o suficiente ali para fazer a bola passar. Décimo sexto ponto. Ela levou sorte, né? Porque ela errou essa bola. Escorreu ali no bordo superior da rede. Por isso tirou a defesa do Brasil. Olha essa cara. Giel. 24 a 16. O Brasil bota uma bola no chão. E faz 1 a 0 no jogo. Fabizinha. Dani levanta. Garay teve que atrasar um pouquinho. Mergulhou a Viltes. Levantamento para Palácio. E ela joga para fora. E o Brasil fecha o primeiro set. 25 para o Brasil. 16 para Cuba. O Brasil tem 1 a 0 no jogo. A terceira semana do Grand Prix 2013. O intervalo é rapidinho. Consegue bloquear a Vargas. Perfeita a defesa do Brasil. De novo o saque da Gabi. Viltes. Bola no meio. Giel. Teve a porta fechada pela Fabiana. Oito para o Brasil. Três para Cuba. O que era de se esperar, né, Sérgio Maurício? Aumentou a pressão da seleção brasileira. Esse é o quarto ponto de bloqueio do Brasil. E com isso, sofre bastante Cuba nesse início aí de segundo set. Até agora a gente não ouviu o Zé Roberto Guimarães. As câmeras estão sempre colocadas aí em cima do Juan Carlos Gala. O Zé não deve estar falando muita coisa também não, né, Carlão? Não tem muito o que falar não, viu, Sérgio Maurício? Pelo menos nesse início aí de segundo set. Seleção fazendo um set perfeito. Zé Roberto, que foi jogador da seleção brasileira. Sétimo colocado nos jogos de 76. E tricampeão como técnico em 92 com a seleção masculina. Em 2008 e 2012 com a seleção feminina. Oito para o Brasil. Três para Cuba. Taque da Giel pegou no bloqueio. Fabizinha levantou para trás. A B também, ela, de vez em quando, ela humilha, né? Fez um levantamento em suspensão para trás. Demonstrando uma habilidade absurda. Com essa tranquilidade que o Brasil está jogando, sai tudo, né? Depois a conclusão da Garay, né? Garay que botou para baixo. 9 a 3. Boa cobertura da Fabiana para o arbitragem. E o Zé Roberto agora cumprimentou a Fabiana pela cobertura excepcional da capitã brasileira. Mesmo com toda a orientação do Juan Carlos, sua equipe não consegue render o mínimo nesse início do segundo set. E a seleção brasileira vai continuar jogando solto. Zé Roberto tem pouco a falar. Aí tem alteração. Aí está entrando a Cruz no lugar da Vargas, número 12. E saiu a Viltias também. Entrou a levantadora reserva agora. Vamos aguardar para identificar a levantadora reserva da seleção cubana. Cruz, portanto, está em quadra também pela seleção do técnico Juan Carlos Gala. É ela que é a levantadora, né? A Cruz. Pegou no bloqueio. Toque na rede da jogadora cubana. É a número 19, Álvares. Agora Matienzo está entrando em quadra. Matienzo está na quadra. Três alterações do Juan Carlos Gala. 11 para o Brasil, 3 para a Cuba. Cabi continua sacando. Cruz levantou. Bola boa. A bola foi bem no fundo de quadra, né? Diagonal longa. A Roxas pegou alta essa bola, né? Foi lá em cima, esticou o braço. Mais uma jovem cubana, mas... Segundo sete, muito tranquilo até o momento para a seleção brasileira. Sacou a Matienzo. A bola foi para fora. Ponto brasileiro, 12 a 4. 17 erros da seleção cubana até agora. Contra três erros do Brasil, Carlão. É que seja dito isso, né? A seleção brasileira errando muito pouco, Sérgio Maurício. Apenas três erros cedidos até o momento para a Cuba. Sacou a Fabi... Desculpe, a Fabiana. Bloqueio brasileiro da Thaísa em cima da Giel. Agora fez o movimento correto a Thaísa. Deu uma passada direita, já um pouco mais concentrada nessa bola. Ficou difícil para a Giel. Porque a Thaísa está precisando exatamente de jogo, né? Fabiana, capitã brasileira, 28 anos de idade, 1,93m, bicampeão olímpica. Que saque, hein? Bola bem longe da rede. Bloqueio abriu, mas a defesa não capturou. Ponto de Cuba. Tem um zinho ali de comunicação, né? A Dani não foi para o bloqueio, a bola estava afastada, foi correto. Faltou a Monique antecipar um pouco para pegar essa bola mais curta. Saque errado. Saque errado. O diretor de imagem cortou errado. Foi tudo errado nessa jogada. Só foi certo o ponto brasileiro agora ali. 14 a 5. Lembrando mais uma vez que a geração é do Cazaquistão. Dani fazendo o saque pela seleção brasileira. Tentativa de cobertura. A bola acabou ficando na quadra brasileira. Ponto de Cuba, 6 para Cuba, 14 para o Brasil. Alena Rojas Horta. Sacou a Horta. Thaís até colocar no chão, até aprender. Primeiro ela raspou e a segunda ela cravou. Realmente o ritmo ele pega um pouco, né, Sérgio Maurício? Como você é um atleta de alto rendimento, até uma semana que você fica parado, você sente em termos de ritmo de jogo. Até você voltar a esse ritmo normal, leva um pouco de tempo. Ainda mais você foi central, sabe disso. Essas bolas rápidas são as piores, né, Calão? Porque a bola longa dá tempo de você pensar um pouquinho. A bola rápida tem que estar no clima ali, no ritmo, né? Principalmente você tem que estar com uma velocidade em dia, né? As pernas com mobilidade, chegar no tempo certo. Tem que estar bem fisicamente. Então tudo isso leva um pouco de tempo. E esse ritmo ele é importante. E a Gabi deu um golpe agora sutilíssimo. 16º ponto, segunda parada técnica. 16 a 6. E o quarto dela na partida. Com essa largada. Para logo, mas se o patinão está em concentração, porque tem que não querer ir assim, não. E ele não sei se essa da coisa. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Você viu, pareceu o Zé falando ali, piscou. O Zé falou, vambora, vambora. Aquele jeito dele, tranquilo, tranquilo. Não tem muito o que falar, né? Uma orientação aqui, outra ali. O Brasil que busca a sua classificação. O Japão será o país sede, né, Carlão? Para as finais, a regla bel ali. O Japão que está fazendo uma excelente fase aí de classificação. Já está classificado, né? São cinco seleções que se juntam ao Japão nessa fase final. Vai sacar a Fernanda Garay. Estamos no segundo set. O primeiro set foi 25 a 16. Sacou a Fê Garay. Cruz. Boa bola. Atacou a Palácio, Johanna Palácio. Pegou alto essa bola a Palácio. Um bloqueio simples, sem nenhuma chance ali para a Manuco. E a própria Palácio que vai sacar. Passa da Garay na mão da Dani. Nossa. Bola na mão da Dani. A Gabi montou na entrada de rede. Deu uma pancada na diagonal. Para fazer 17 a 7. O Brasil tem 10 pontos de vantagem. Lindíssima combinação. Primeira bola. Tudo aconteceu de forma perfeita. A velocidade na ponta. Sacou a Thais o seu saque chapado. Bloqueio brasileiro. Está bem posicionado. Essa bola vem de graça. Nem volta mais. Nem volta mais. Lescai bateu fraquinho na bola. 18 para a Cuba. 18 para o Brasil. 7 para a Cuba. Pouco de desatenção também da Lescai. Um golpe longo, né? Tentou uma colocadinha ali. Bom saque de novo da Thaisa. Cruz levantou. Bola batendo o bloqueio. Buscou a Lescai. Agora a bola para trás. Ficou apertada. Totalmente apertada ali a horta. A bola estava baixa. Ela não pôde dar o complemento da passada. Ficou refém do bloqueio. E cresce no bloqueio a Seleção Brasileira. É o sétimo ponto de bloqueio contra apenas um ponto de bloqueio de Cuba. 19 a 7. Um dos sets mais fáceis da Seleção Brasileira no Grand Prix. Nossa. Árbitra gente boa demais. Mas a Lourinha que está com a pita é gente finíssima. Não foi uma jogada de dois toques não. Ela devia ter marcado três toques, amigo. Pelo amor de Deus. E o ponto ainda foi probando. Gente fina, senhora. 19 a 8. Deixa esse pontinho para a Cuba também, né? Ela deixou correr o jogo, né? Provavelmente. Porque o toque da Líber de Cuba... Ela deu vantagem no lance, né, Carlão? Foi uma piada. É. O que é isso? 19 a 8. Sacou a Lescai. Gabi passa na mão. Bola para ela. Gabi explodiu no bloqueio. Monique na mão de ferro. Na mão de ferro. Eu diria para as mulheres assim, foi na mão de gata, né? A Monique foi lá na mão de gata e ganhou a bola. Dá uma olhada. Subiu, empurrou, bloqueou o ponto brasileiro. Como está bem a Monique? Estava desequilibrada a Matiense. E a Monique só esperando a bola chegar. 20 para o Brasil, 8 para a seleção cubana. Monique e Pavão sacando. Que saque da Monique. Desarrumou o ataque cubano. Monique entregou na mão. Fernanda Garay. Pipe da linha de 3. Da posição 6, monta na bola. Garay vai mexer o Zé Roberto. Vem a Sheila. E a Claudinha na inversão. A mesma mudança que ele fez no primeiro set. Nessa inversão aí. Colocando a Sheila também em ritmo de jogo. A Claudinha, enfim. Fazendo um segundo set. Um ritmo bem mais forte que o primeiro da seleção brasileira. Claudinha tem 25 anos de idade. 1,81m. Sacou a levantadora da seleção brasileira. Mas a bola estava espetadíssima. Pelo amor de Deus. Essa Cruz. Ela está levantando pior que a Viltius. 22 a 8. Ela só joga a jaca para a rede. Uma verdadeira surra, né? Uma chutada de meia muito distante. Facilitou até para um triplo, né? Você fazer um triplo. Uma chutada de meio. É. Que a bola foi ruim mesmo. Claudinha. Cruz. Matienzo. A bola bateu no bloqueio. Claudinha na cobertura. Fabi. Outra vez levantou em suspensão para trás. Outra vez abusando da categoria, Fabizinha. E a garota Gabi não quer saber. Ela enfia o braço. 23 a 8. Para marcar o seu sétimo ponto. Ela e Monique, as maiores pontuadoras da partida. Cada uma com sete pontos. Brasil venceu o primeiro sete, 25 a 16. Está pertinho de uma contagem histórica contra a seleção cubana. Horta. Ataca a bola e coloca no chão. Finalmente a bola da Horta caiu. Finalmente choveu na Horta dela, né? Essa foi o... 23 a 9. Carlão fez até careta aqui. Sacou a Giel. Olha lá. Tocou na fita e caiu o ponto de curva. Tocou na fita e caiu o ponto de curva. Lembrando que a grafia dessa jogadora Horta é com o O. Não é com H, não, né? É O-R-T-A. Horta. Mais um erro, mais um ponto. O Brasil agora tem o ponto do sete. 24 a 10. Gabi. Ela finalizou o outro sete. Está na posição também de finalizar esse. Bom saque da Gabi. Cruz. Bola de meia com a Giel. Meio desequilibrada, Giel. Ele é longe de linha, tem 1,84m. Joga com a fita na cabeça, a fita branca. Matienzo vai sacar. Claudinha com a Sheila. Panelinha do banco. Panelinha do banco para acabar o sete. Claudinha e Sheila que vieram do banco. Dão números finais. 25 para o Brasil. 11 para a Cuba. Sheila vai para o saque de novo. Bom saque da Sheila. Viltias. Chamou uma bola de três. No fundo pegou a Fabi. Dani. Que bola de segunda. No capricho. No capricho. Dani Lins de segunda. Marca o primeiro ponto dela no jogo. Sexto do Brasil. Aí. Sorriu bonito ali a Dani. Depois da bela jogada. Olha só. Fabi deu uma bola. A Dani foi lá. De canhota. Bela manobra ali da Dani. A bola foi só colocada. Matienzo. Ela nem passou. Sétimo ponto da Seleção Brasileira. Seleção de Cuba esboçou. Quer fazer uma frente. Mas agora já abriu o bico. Principalmente com a pressão no saque. Mas começa a sentir mais uma vez a pressão no saque da Seleção Brasileira. tendo que colocar a bola no chão. Começam os erros. Trinta anos de idade. Achei no metro e oitenta e cinco. Dani. Gabi. Foi bem bloqueado agora a Gabi. Ponto de Cuba. O bloqueio foi da Matienzo. Não. Foi da Vilches. Já estava o duplo em cima dela. No momento que ela diminuiu a velocidade de braço. Facilitou para a entrada do bloqueio. Fabiana. O Brasil chega a primeira parada técnica. Na frente oito para o Brasil. Cinco para Cuba. O Brasil está um pouquinho desassociado. A chutada na bola de ponta. Você viu como é que a Gabi pegou aquela bola chutada lá? Desassociou um pouquinho da facinha ainda. A hora que tiver uma coordenação um pouquinho menor das duas partilhas juntos, fica desassociado. Não foi a da Gabi. Algumas palavras ali da Regla Torres. Primeiro para Cuba conseguir mudar alguma coisa, tem que sacar muito bem e melhorar no bloqueio, né? Até o momento, apenas dois pontos de bloqueio e um ponto de saque. É muito pouco. E 23 erros. Contra cinco erros do Brasil. Gabi sacou. Bateu bem na bola ali a Palácio. Ponto da seleção cubana. Amanhã o Brasil enfrenta a Holanda. E no domingo o Brasil enfrenta a seleção do Cazaquistão. Seis para Cuba. Oito para o Brasil. Garay. Monta na bola pela entrada da rede para a Diagonal Lunga, Garay. Ponto da seleção brasileira agora. Nove a seis. Nove a seis. Vai sacar a Fabiana Claudino. Tinha um triplo. Mas, de qualquer forma, a Fabiana raspou na bola no fundo de quadra. Sete. Nove. Cinco. Cinco. Nove para o Brasil. Sete para a Cuba. Vilches. Fora a bola da Fernanda Garay. Tirou muito ali para a Diagonal pequena. A bola ficou mais curta. Ela arriscou muito. Buscou uma Diagonal mais fechada. Agora nesse terceiro sete. O que era nove a seis virou nove a oito agora. Fernanda Garay usando a mão do bloqueio. A Dani Lins acionando a Fernanda Garay. Décimo ponto dez a oito. Tem a importância de continuarmos sacando forte, né? Até o momento, nesse terceiro sete, não marcamos nenhum ponto de bloqueio. Segundo sete, foram sete pontos. Vai sacar a Dani Lins. Bola para fora. Atacada pela Vargas. Ponto da Seleção Brasileira. Onze a oito. Daniele Lins tem vinte e oito anos de idade, de um metro e oitenta e um. E a bola simplesmente não passou, ficou na rede. Mais uma vez a imagem do técnico cubano Juan Carlos Gala. Taísa. Bola voltou. Sheila largou na metade da quadra. Viltias. Bola levantada para trás. Vargas pegou no bloqueio. Tinha ninguém por ali. Ninguém na metade de quadra do Brasil. Rojas colocou a bola na quadra brasileira. Marca esse terceiro ponto de bloqueio, Cuba, né? É a tentativa da Sheila. Levou sorte agora ali. Ficou fácil para a Rojas. É a Rojas Horta. Palácio. Passa da Garena não foi bom, não. Mas ela coloca, devolveu na mesma moeda para o lado cubano. Doze a dez, sacou a Garay. Opa! Essa é a famosa deixa que eu deixo. E aí a bola caiu. Tem duas para o ataque ali, né, Sérgio? Uma varga e a Rojas. Sem chance para Cuba. O Brasil vai sacar de novo. Fernanda Rodrigues Garay. Boa bola de meio ali com a Rojas mais uma vez. Rojas tem um metro e oitenta e seis. E se eu não estou enganado, e eu não estou enganado, ela só perde para Margarita Rodrigues, que tem um metro e oitenta e sete. São as duas jogadoras mais altas da seleção cubana. Não sei se ela tentou atingir a companheira ali, ô. Pelo amor de Deus, que pancada na rede. 14 a 11. 14 a 11. O Brasil agora encaminhou de vez a vitória, Carlão. E o primeiro ponto de bloqueio, esse ponto da Gabi, nesse terceiro sete, o décimo do Brasil na partida. Sacou a Taísa. Garay defendeu a bola espírita. 15 a 12. Boa bola da Sheila. Aos poucos é outra jogadora que vem retomando também o ritmo do jogo, né, Carlão? Precisa de ritmo, né, jogos também, uma parte física. São jogadoras, Serginho, que o Zé Roberto tem que ter um carinho grande no sentido de mantê-las, né, até 2016, buscar sempre para elas uma melhor condição física. Eu acho que o problema dessas jogadoras não é nem tanto jogo, né, mas mantê-las motivadas e fisicamente bem, né, principalmente para as competições de maior importância. Reclamando o Galo dos saques, né? Foram dois erros de saque. Orientando a Vargas ali sobre como ela deve atacar as bolas para as duas diagonais. 16 a 12. Sheila vai para o saque. Virchis. As orientações do Juan Carlos Gala deram certo aí com a Vargas. Agora ela sorriu, a Vargas. 16 a 13. Fabi. Um passe complicado. Dois toques da Dani. Bom, mas aí também a juíza. Ela não marcou aqueles três toques da levantadora da Líbero. E agora marca dois toques da Dani. 16 a 14. Garay. Entregou na mão. Dani levanta. Gabi. Oh, a bola da Gabi. Está com aproveitamento da Gabi. Acho que de 100%. Não perdeu uma bola até agora, Gabi. Muito bem na partida. É a maior pontuadora. Esse é o seu décimo ponto, oitavo de ataque. Dois pontos de bloqueio, Serginho. É isso aí. Aproveitamento de 100%. 17 a 14. É o set mais duro até agora. Os dois primeiros. 25 a 16. 25 a 11. A bola foi direto para fora. Opa. Raspou no bloqueio. A Garay se acusou. Aí a Rojas Horta na quadra de novo. Vai para o saque a Rosana Giel Ramos. A Giel. Garay. Garay. Espaço na mão. A velocidade dessa bola na ponta. O bloqueio cubano vai ficar sambando. É bloqueio simples. Pancada da Garay na diagonal. Entrou a Michelle no lugar da Fabiana. A Gêmeas Pavão, Michelle e Monique. Na Seleção Brasileira deve ser muito legal, né? Você ter a sua irmã que é gêmea, joga contigo, depois separadas. Depois da época do Rio de Janeiro foram jogar cada uma num clube e foram convocadas para a Seleção Brasileira. O orgulho dos pais, né? Família Pavão, para de parabéns. É uma história muito bonita, né? Principalmente, você tem a possibilidade, né? Dos dois irmãos na Seleção. Então agora, duas irmãs na Seleção Brasileira. Uma delas aí, a Monique, marcou sete pontos, né? Que saiu, era um dos destaques, junto com a Gabi. E estão dando uma contribuição fenomenal ao Zé Roberto nessa fase aí de reestruturação da Seleção Brasileira Feminina. 18 Brasil, 15 Cuba. Aí é a Michelle. Saque bom da Michelle. A bola vem de graça. Pegou ali a Gabi meio no susto. Parece que foi a Michelle mesmo que pegou no susto. Essa bola vem de graça. Outra vez. Michelle. Serviu na mão. Dani. Taísa para marcar o ponto 19 do Brasil. Precisou de dois contra-ataques à Seleção Brasileira para fazer 19 a 15. E o sexto ponto dela. Esse é só o segundo, né? Você estava falando do ataque dela, Sérgio? Esse é apenas o segundo ponto de ataque da Taísa na partida. Mas ela marcou quatro pontos de bloqueio. Sacou a Michelle. De novo prejudicando o ataque. Bola para fora. Ponto brasileiro. 20 para o Brasil. 15 para a Cuba. Erros até agora cubanos 26. A Seleção Cubana, ainda no terceiro set, já deu um sete de erros para a Seleção Brasileira. Erro da Michelle. 20 a 16. Wiltshire sacou. Dani recuperou uma bola muito boa. Fernanda Garay colocou atrás do bloqueio. Vargas empurra. Fabi. Gabi. Sheila. Fabi e Gabi sensacionais. Levantamento na ponta. A bola toca no bloqueio. Da Garay e vai para fora. Ponto de Cuba. Wiltshire. Nossa. Gabi com a Garay. A bola estava um pouquinho afastada da rede, mas a pancada do golpe da Garay foi espetacular. Bolaço da Garay. Uma bola muito difícil. O giro da munheca na diagonal pegou a Palácio desprevenida. 21 a 17. O Brasil a quatro pontos de fazer três a zero e ficar com cinco vitórias e uma derrota. Aliás, o Brasil vai ficar com seis vitórias e uma derrota. O Brasil já tem cinco vitórias e uma derrota. Vai para a sua sexta vitória. Mais um ponto de bloqueio da seleção brasileira. Agora com esse triplo. É o décimo primeiro ponto de bloqueio. Uma partida consistente nesse fundamento. E o Gala parou de novo. No dia a história ele está explicando ali. Vocês têm que fazer um movimento e não dar um golpe na bola qualquer. Acompanhar o movimento. Entrar atrás da bola. Há de ter muita paciência o técnico com jovens jogadoras ainda num time de informação, né, Carlão? Bastante, né, o Juan Carlos? Principalmente, Serginho, porque ele tem apenas a seleção e o seu trabalho. Ele não tem, de repente, um campeonato forte interno em Cuba para ter noção disso. E esse trabalho tem que ser constante. E com as jogadoras cubanas impossibilitadas de atuarem no exterior. Em função do regime político. Enfim. Que é um atraso, né, podemos dizer assim. Isso é um atraso para o esporte, um atraso, enfim, um atraso social. Olha o bloqueio brasileiro. Vargas, bloqueio da Sheila. Vigésimo terceiro ponto. Principalmente, né, Serginho, quando se fala também de... Até... O possível desclassificação que foi, né, da equipe feminina, masculina em Londres. Não participaram de Olimpíadas. Nem jogaram, né, as eliminatórias. A bola pegou na Fabi. Não foi a Fabi que pegou a bola, não. Palácios é tudo ali na paralela. 23 a 18. Vai ter alteração do lado cubano. Está entrando a López, número 20. Eide Margarita Rodrigues López, a mais alta em quadra, o metro e oitenta e sete. Do lado cubano, né. Nós temos a Fabiana com o noventa e três e a Thaísa com o metro e noventa e seis. Bom saque. Pegaram a Fabizinha na metade da quadra, meio distraída. Dezenove a vinte e três. Vinte e dois anos de idade, um metro e oitenta e quatro. Palácio, número quatro da seleção cubana vai sacar. Pisou na linha. Não, não. Teve um erro de rotação. A Dani Lins infiltrou antes da bola ter sido sacada. Ela já partiu para a infiltração. Zé deu uma bronca ali no seu Hebraim do Egito. O Zé cornetou, o Rangala está rindo. O Zé deu uma cornetada boa ali no Hebraim. Comissão técnica de Cuba está rindo ali. Seu Hebraim não tinha marcado nada no jogo. Falou, agora eu vou marcar alguma coisa para também dizer que eu estou aqui, né. Participar, né. É, participar. Participar. Não basta só apitar, tem que participar. Vinte e três a vinte. Palácio vai sacar. Brasil está pertinho do três a zero. Dani. Capricha aí a Sheila. Boa defesa da Dani. Fabi levantou, empurrou, Garay só coloca no fundo de quadra. Borrell parou a arbitragem. Mas por quê? Foi invasão da Rojas. Ah, então tá. Agora o Galo não gostou também não. Ele também não entendeu. Eu fiquei sem entender também o que que marcou lá. Vinte e quatro a vinte. É ponto do jogo para a seleção brasileira. Vai sacar a Fernanda Garay. Brasil está prontinho, prontinho para fazer três a zero. Vinte e quatro a vinte. Olha o ataque. Fabi pegou. Dani Lins levanta. É contigo agora a Michele. No capricho, no capricho. O ponto foi da Pridaroite. Pridaroite para fechar o jogo na primeira bola que ela atacou. Ela colocou na quadra Pridaroite e fecha o jogo para a seleção brasileira. Três a zero. Vinte e cinco, dezesseis. Vinte e cinco, onze. Vinte e cinco, vinte. Carlão. É um jogo muito consistente. Zé Roberto sai tranquilo aí, sorrindo. Uma vitória da seleção brasileira incontestável. Fez um segundo set excepcional. Foram doze pontos de bloqueio. Destaque aí para a Gabi e para a Monique. Enquanto esteve em quadra, jogaram muito bem. Mais uma partida excelente da seleção brasileira. É manter essa concentração e a...